CAPÍTULO III Do Controle Externo Art. 81. O controle da execução orçamentária pelo Poder Legislativo terá por objetivo verificar a probidade da administração, a guarda ilegal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei de orçamento. Art. 82. O Poder Executivo anualmente prestará contas ao Poder Legislativo. § 1º No prazo estabelecido nas Constituições ou nas leis orgânicas dos Municípios. § 1º As contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo, com parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. § 2º Quando no Município não houver Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a Câmara de Vereadores poderá designar peritos contadores para verificarem as contas do Prefeito e sobre elas emitirem parecer. Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. Art. 84. Exsalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente à tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos, será realizada ou superentendida pelos serviços de contabilidade. Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Art. 87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Art. 88. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento, quando fixada. Art. 89. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. CAPÍTULO II. DA CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, a conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa farcear, de acordo com as especificações constantes da lei de orçamento e dos créditos adicionais. Art. 92. A dívida flutuante compreende, § 1o Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. § 2o Os serviços da dívida a pagar. § 3o Os depósitos. § 4o Os débitos de tesouraria. Parágrafo único. O registro dos restos a pagar farcear por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Art. 93. Todas as operações de que resultem em débitos e créditos de natureza financeira, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. CAPÍTULO III Da Contabilidade Patrimonial e Industrial Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Art. 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos de escrituração sintética na contabilidade. Art. 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Art. 98. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Art. 97. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Art. 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa, pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeira comum. Art. 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistências, ativa e passiva, constituirão elementos da conta patrimonial. CAPÍTULO IV DOS BALANÇOS Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais, segundo os anexos nº 12, 13, 14 e 15 e os quadros demonstrativos constantes dos anexos nº 16, 7, 8 e 9, 10, 11, 16 e 15. Art. 102. Art. 102. O balanço orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Art. 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se retransferem para o exercício seguinte. Parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Art. 104. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Art. 105. O balanço patrimonial demonstrará... I – o ativo financeiro. II – o ativo permanente. III – o passivo financeiro. IV – o passivo permanente. V – o saldo patrimonial. VI – as contas de compensação. § 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. § 2º. O ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. § 3º. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos, independente de autorização orçamentária. § 4º. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. § 5º. Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores, e que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá as normas seguintes. I – os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal feita a conversão, quando em moeda estrangeira a taxa de câmbio vigente na data do balanço. § 2º. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção. § 3º. Os bens de elmoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras. § 1º. Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondências correspondentes importâncias em moeda nacional. § 2º. As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial. § 3º. Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis. § 5º. Os bens de